O conteúdo da reunião ministerial, divulgado ontem, é a peça fundamental no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Uma questão que divide opinião, né, Edu? É verdade, é uma questão que volta a dividir opinião, sobretudo, entre juristas e advogados. Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não poderia ser surpreendido por notícias divulgadas pela imprensa. Afirmou ainda que não recebia informações dos órgãos oficiais. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com isso, zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pontei o APF que não me dá informações. Bolsonaro também reclamou dos serviços de inteligência. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte. É uma verdade. Ainda na reunião, o presidente falou em proteger a família e amigos. E mencionou a troca de cargos. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, principalmente, e não consegui. E isso acabou. O vídeo da reunião passou a ser a peça-chave para o inquérito que investiga se houve ou não tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal. Com a liberação das gravações pelo ministro do STF, Celso de Mello, agora, a discussão gira em torno das falas do presidente. Afinal, ele teria ou não cometido alguma ilegalidade? Este advogado criminalista afirma que sim. Sob o aspecto criminal, é evidente que existem ali alguns indícios de que o presidente Bolsonaro tentava demonstrar uma força enorme para a intervenção na Polícia Federal. Ele disse mais uma vez que não tinha o nome de Polícia Federal e tem. Ele fala em Polícia Federal e ele fala em algo que tem que ser investigado que ele tem uma certa polícia privada. Este jurista argumenta que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime algum. Eu não consigo caracterizar um crime por parte do presidente. Em nenhum momento o presidente caracterizou algum daqueles pretendidos crimes apontados pelo procurador-geral. De rigor, ele disse que ele, como presidente da República, se pode nomear, teria o direito de fazer o que quisesse em nível de nomeações. Não teria que ficar subordinado ao seu subordinado. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente não falou do vídeo, mas voltou a defender o uso da cloroquina. É comum, testemunhos, muitas pessoas foram curadas. Até porque não tem outro que seria remédio. Não tem, pô. É o que tem. Você toma cloroquina, não toma nada. Quem não quer tomar, não toma, pô. Sem problema. Está matando gente por aí. Se minha mãe pegar, já tem, ela vai tomar. Vai ter certeza. Perguntado sobre as declarações do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, de que uma eventual apreensão do celular do presidente teria consequências imprevisíveis, Bolsonaro falou que todos estão no mesmo time. De máscara, o presidente foi à padaria à tarde. Cumprimentou e tirou fotos, mas sem grandes aglomerações.